Hora do cis, fica à vontade para meter o nariz Olha o vizinho do lado, não dá conta do recado e já não sabe o que diz E é de qualquer maneira, só me falta arranjar clientes Fique sabendo o senhor que nem sequer é doutor, nem sabe o que aparece Cala-me a divagação, filosofias que sofocam a razão Se quer dizer consciência, terá que ter muito mais do que as paciência Rapaz, ao mais alto nível, faz strip masculino ao domicílio Ah, espetáculo do mais elevado patamar Ah, só para senhoras Boos preços É medo, é medo, muito medo de falhar Oh, yeah Nossa senhora do céu